Se você está precisando de coins, entre no site da Merag e use o código CO para ter 7% de desconto. Primeiro link na descrição. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês, mano, é o Coutinho aqui, galera, trazendo mais um vídeo aqui. E, galera, mano, simplesmente no vídeo de hoje, cara, eu fiquei pensando, pô, vale a pena me fortalecer o Marquinhos? Mas você falou por quê, Coutinho aqui? Mano, ele está quase indo para 90, vai ser o primeiro jogador de 90, mano, meu, né? Porque eu posso que já tenha burgueses aí, que já tem um G100, mano, você é louco, parça. Os caras que gastam dinheiro é foda, mano. Ó, eu podia fazer o quê? Se eu tivesse 10k de inscrito, mano, eu deixava ser um negócio para você escolher aí, né, mano? Ó, podia fortalecer o Giromel aí. Eu acho que eu conseguia deixar aí uns 84. Não, não conseguia deixar o Giromel 84, não, né? Mas, beleza, mano, eu acho que eu consigo deixar o Giromel 83, se vocês preferiam, né, mano? Não sei, né? Ou deixar o Gil, mano. O Gil também é um jogador aí. Deixei ele mais ou menos 85. 85. Mas eu fiquei pensando, pô... Marquinhos, eu acho que ele é um dos únicos titulares que eu votei do Brasil mesmo. Porque o Brasil, lateral direitos, ele não tem muito, né, mano? Fagner, Danilo, Danilo, mano... Não se compara com esse Marquinhos, né, mano? Marquinhos, eu acho que é o melhor lateral direito do Brasil, do jogo aqui, né, mano? É claro, porque o Daniel Alves não vai jogar, né, infelizmente. Então, eu acho que ele é muito monstro. E vai valer a pena fortalecer ele. Então, bora fortalecer o Marquinhos e depois testar esse mito, né, mano? Eu já fiz as contas aqui, né, mano? Vou ter que usar aí o Latio Moriel. Vocês vão falar, mano, pra que fazer isso? Vai ser doido. Eu ganho um monte. Esse aqui é o meu segundo Latio Moriel, galera. Não se preocupa. Aliás, tem esse outro aqui, né, mano? Vou fazer o seguinte, não vou usar ele, não. Que ele parece ser um jogador bom ainda. Tem um monte desse lateral direito. E já dá certinho, né? Então, bora, galera, mano. Deixa muito like, cara. Tá 117 mil indo embora. E, mano, ele vai pra 90, galera. Não sei se vocês viram ainda algum youtuber BR postar um jogador 90 ainda, mano. Esse vídeo vai ser postado amanhã. Hoje é dia 7 de junho. E, mano, esse vídeo vai ser postado amanhã, como eu já falei. Então, deixa o like. Meta de 500 likes. Seus mitos, mano. Não se fortaleceu. Tá brincando, mano. Só mudou a carta e tem a roxa só. Porque só fortaleceu foi um só em todos. Só fortaleceu foi é um, cara. Meu Deus, mano. Mas pelo menos eu tenho um 90 agora, cara. Que isso, velho. Nossa Senhora, os caras vão chegar a ter medo, velho. Então, mano, vamos fazer só isso, não, velho. Vamos ver esse Jeromel aqui, mano. Se dá pra fortalecer ele aí pro 8-5, não é, mano? Aí, mano. Dá o fortalecer. O 8-1, né, Marcelo? O 8-5. Então, né. Se quer XP de treino ou é XP de defensor? Defensor. Então, tô nem ligando. E foi, fiz. Jeromel. O 8-1, parça. Também só fortalece em um, mano. Que fraco, velho. Que fraco, mano. Não moramos. E, galera, eu fortaleci o Diego Souza aqui também, mano. Olha esse cara, mano. Mano, eu quero fortalecer mais um de Jeri que vai dar carretilha, velho. Mais um de Jeri que vai dar carretilha. Mas como? Eu não consigo. Esses jogadores aqui, eu tô um pouco se lixando aqui. Que eu não vou precisar desses. Eu já tenho esse aqui. Já é duplicata já, né? Esse pacô. Esse carinha aí. Tudo, esse 78 aí. Tudo duplicado. E alguns eu não vou jogar, né? Então, mano. Mais 7 mil de XP. Eu consigo deixar o Diego Souza com carretilha. Eu acho. Talvez, né, manos? Então, por enquanto, esse tá sendo meu time. Eu queria um meio-campista aí pra me upar, né? Porque eu tenho um impulso aqui de meio-campista de 30 mil. E, nossa, eu tenho muito, mano. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Dá o fortalecer 6 de Jeri. Mas, mano, aquele também é um jogador fraco, né, mano? Eu não sou doido de fortalecer ele a esse Jeri, né, mano? Queria um meio-campista meio que oficial. Mas não sei como eu vou conseguir jogadores bons agora, né, mano? Que eu preciso só de Jeri. Se não me engano, é 9 e 5, mano. Então, vai ter que ver esses confrontos ainda, né, velho? Nossa senhora, tem muita coisa esse evento aqui. E, galera, alguns que estão achando esse evento uma bosta, deixa eu explicar pra vocês, mano. Pra vocês, né? É claro que a EA, mano, não ia fazer algo que não ia beneficiar nós depois, né, mano? Não consigo jogar esse aqui. Daqui eu só com o Gerotico, mas o Edson é bito, né, mano? Depois eu vou tentar pegar ele. Eu vou jogar aqui e vou explicar pra vocês sobre os prêmios que eu acho que pode vir, mano. Eu não sei de nada, galera. Não vai achando aí. Não vai contando pra vocês, amigos, hein, tá? Tipo assim, eu acho, como eu achei lá no evento TOTS Ultimate e veio o que que eu falei. Eu acho que vai ser o seguinte. Nós vai aí formar nossos times, né? E o tanto de gerdo do seu time você vai poder trocar por um jogador que vai vir pra sua conta oficial, mano. Ou se não vir isso, né, mano? Isso vai ser um evento que não adianta muita coisa não, né, velho? Eu acho que provavelmente pode vir isso, né, mano? Porque se não vai beneficiar é nada no seu jogo, mano. Então aí, esportes, se você estiver assistindo esse vídeo, que é bem difícil, né, mano? Deixa um jogador bom aí, tipo o Brasil. Eu tenho a chance aí de conseguir o Marcelo. Ah, tipo, terminei com o Jarsen. Só aceitando aqui uma dúvida, né, mano? Que eu acho que eu não vou terminar com o Jarsen isso aqui não, né? Vai, beleza. Terminei com o Jarsen e foi lá, tá aí. Eu tenho a chance de conseguir o Marcelo e o Neymar. Nossa Senhora, ia ser muito bom, mano. Tipo, um SBC, sabe, galera? E você tem chance de ganhar jogadores bons. Aliás, eu preferia que jogador garantido, né, mano? Que é muito melhor aí que jogadores aí coisados. Mas tá assim, né, mano? Se vir jogador pela nossa conta, eu não vou ter que reclamar, né? Então, galera, essa é o que eu acho que pode vir, né, mano? Então, eu vou jogar aqui quatro partidas, né? Que essa aqui eu tô falando pra vocês o que eu tô achando. E as outras três eu vou narrar, né, parça? Porque tem muita gente aí que acha da hora eu narrando aí, né? Você é louco, parça. Então aí, três a um pra mim, mano. Então, mano, se vocês acham que é isso também, mano, já falam aí, deixem nos comentários aí o que você acha que eles podem entregar de prêmio, mano. Ou vocês acham que eles não vão entregar, mano? Eu acho que é impossível eles não entregar nada, né, velho? Que é uma Copa, mano. Copa do mundo, filho. Eles vão... Não, eles vão entregar alguma coisa, cara. Alguma coisa eles vão. Nem que se for só mil impulsos. Aliás, mil impulsos não é pouco, não, né, mano? Mas, né, é alguma coisa, né, velho? Então, deixa aí sua sugestão. Então, bora pra narração, meu parça. E deixa o like, galera, que... Tô vendo aí que vocês não tão deixando o like, mano. Tem vídeo aí pegando quase 5 mil realizações em menos de um dia. Né, que foi vídeo da Copa também, né? Porque todo mundo fica ansioso, né, mano? A explicação minha ficou é top, velho, quando eu for assistir de novo. Então, vídeo lá tá pegando 5 mil realizações. E cadê os likes? Foi lá ver só tinha 300, mano? Bora deixar o like, galera. Porque eu sei que vocês são muito mito aí. Vocês estão assistindo o vídeo aí e estão esquecendo de deixar o like, mano. Então, bora deixar o like e é nóis seus mitos. Então, bora narrar aí a partida contra o time da Espanha, que é o meu secundário time que vocês sabem que eu tenho aí. Se vocês estão acompanhando eu desde o começo, esse aqui é o meu terceiro vídeo da Copa do Mundo. Então, bora narrar. Começando aqui, como sempre, Diogo... Diego, né? Diogo. Diego chutou lá pra frente e perdemos 10 segundos, né, mano? Ó, mas olha a falta desse molequinho ali. O golaço na trave, mano. É, galera, vocês sabem que eu não sou muito de errar a falta aí, mano. Fez a cagada aí. Marquinhos, mano. Eu bupei ele pro G90, agora ele tá jogando ele no ataque, mano. Você é louco, parça. Ué? Como assim ele errou o gol, mano? Não tem como isso, parça. Sobrando aqui, Diego Souza. Olha o Diego Souza. Tá vindo o Bartra, Bartra. Ah, chutou pro gol o Diego Souza. Bomba. Sério, é pra ter chutado do outro lado que eu mirei, né? Mas beleza. Foi o gol, tá bom. Não vou reclamar. E golaço, meu parça. Nossa, mano. Quando eu começo a fazer gol com esse time, velho, eu não paro, mano. Olha lá. Já vai ser um hat-trick em poucos segundos, velho. Olha lá, mano. É muito mito, mano. Esses meus jogadores estão muito bons, né? Na moral, velho. Tocou ali, Ricardo Oliveira. Sobrou, chutou. Nossa, que golaço, mano. Que golaço, filho. 4x0. E o cara até parou de jogar. Aliás, nem começou a jogar, né? Olha aí, sobrando ali, Luiz Gustavo. Diblô. Tocou ali, Ricardo Oliveira. Eu toquei, galera. Porque eu sei que se o Luiz gostava aí, eu já... Nossa, mano. Eu já estudei meu time pra caramba, galera. Que eu entendi, mano. Que ele é muito ruim, cara. Pra chutar. Pelo amor de Deus, mano. Eu quero deixar aí, mano. Meu time é muito top. Eu precisava de um meio pra mim começar a upar. E como eu falei no começo do vídeo, eu precisava de um meio pra mim começar a upar. E, tipo, eu tô conseguindo alguns prêmios lá no... No evento lá, utilizando o da Espanha. Mas eu tô utilizando o XP, mano. O do Brasil. Então, pelo jeito, eu tô focando no do Brasil, né, cara? Mas eu acho que eu queria deixar o time da Espanha também top, né, mano? Que eu consegui o Thiago, velho. Que ele é o Thiago, meu parceiro, mano. Muita sorte, velho. Na moral, galera. Nossa senhora, mano. Devia ter gravado, filho. Eu joguei esse evento aqui por umas três horas só e já consegui um monte de coisa, velho. Ô, louco, mano. Conseguimos aí um ponto de palco aí. Opa, um jogador de 7,3 e... Hum, 7,6. Não gostei, não, pô. Podia vir melhor. Eu preferia que vince outras coisas melhores aí, tipo impulso. Impulso, mano. Eu tô precisando de muito impulso aí. Que meus impulsos aí têm alguns nível 2 aí. E tem muitos jogadores meus aí que eu não consigo o impulso deles, né, mano? Então, quero impulso, mano. Agora eu só consigo 10 negocinhos lá, mas que vai ajudar. Porque... Eu tô quase completando os negocinhos lá, né, mano? Lateral direito, marquinhos 90, mano. Ô, louco, agora que eu percebi o cara tem um time 80, mano. Timasso, velho. Eu nem vi o time do cara, velho. Nem vi o time do cara, mano. Então, boa sorte pra esse cara aí que ele vai precisar. Que eu sou muito bom, velho. Isso é louco. Nada a ver, irmão. Aliás, eu falei que eu ia narrar o jogo, né? Ouvi uma narração minha até agora, né, velho? Mas, beleza, né? Vamos concentrar aqui e vou narrar. Danilo cruzou ali. Ricardo Oliveira tentou o golaço de Ricardo Oliveira. Sobrando ali Diego Souza. Diego Souza, o goleirão... Nossa, que goleirão desgramado, mano. Pensava que ele ia vir bem na hora ali e levar um chapeuzinho. Não veio. E Diego Souza já tava bem esperto com esse goleirão que fica esperando. Já fez o golaço. Pareceu até que minha narração tava atrasada, né, mano? Eu que demorei pra falar mesmo. Olha ali o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo puxou. É a chance dele. Eu vou deixar ele fazer. Eu vou deixar ele fazer. Chutou curvado. Pegou no zagueiro. 2x2. Que jogaço. Marquinhos deve estar ali ajudando demais a zaga que nem tá partindo pra ataque, hein? Olha isso. Diego Souza chutou de bomba pra longe. Chutou de longe, né? De bomba pra longe. Nada a ver, irmão. Olha o Marquinhos. Tocou ali Diego Souza. Chutou Diego Souza. Golaço. 3x2 que virava emocionante contra a Alemanha. Olha o Jorge. Tocou ali. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Tentou deblar ali. Fez gracinha. Mas conseguiu recuperar a bola. Chutou de longe. Golaço. O goleirão defende a bola. 3x3. Sobrando ali em ótima chance. Olha o Luiz Gustavo. Ele pode desempatar o jogo. Consegue desempatar. Indo o Mustafa. Empata. Isso. Olha a final do jogo. Sobrando ali. Ricardo Oliveira. Não deu. Acaba o jogo. Empatado. 4x4. É. Foi um jogaço aí. Que merece até mais uma partida aí, galera. Porque vocês são mito. Nem sei quantas partidas eu já joguei, né, mano? Sério. Quantas partidas eu joguei? Tá no... Eu tava fazendo um vídeo quase agora, né? Ah, mano. Eu vou jogar aqui mais uma com vocês aí, mano. Mas eu não sei se eu já joguei o Diário. Mano. Não sei quantas partidas eu já joguei, mano. Na moral, cara. Eu fico me esquecendo, mano. Como assim, velho? Então, beleza, né? Vamos continuar o vídeo aqui normalmente, né? E bora aqui narrar essa partida aqui contra a Argentina, mano. Nossa, aí que narra aí, ó. Nossa senhora. Nossa, vai narrar aí uma empolgação, meu parça. Brasil versus Argentina. E olha que a Argentina aí com uma vantagem. De onde ger, mano? Vamos lá. Começando, ó. O Jorge cruzou ali. Tocou ali. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Opa, é falta o juizão. Ô, louco, professor. Juizão, professor. Decide, pô. Olha aí, só o Diego. Opa, rouba o que é falta. É falta. Sobrou ali, falta. Diego Souza. Falou que vai fazer o seu. Bateu na trave de novo. Meu Deus. Não tá conseguindo. Olha o Marquinhos. Tocou ali. Diego Souza. Tocou ali. Ricardo Oliveira. Chutou muito ruim. Não pegou posição pra chutar bem. Olha o Diego Souza. É o dele. Boa, faz o primeiro gol contra a Argentina. Sobrando ali, ó, Jorge. Tocou ali. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Sobrando pra ele. Olha a boba pro gol. Gol. É dele mesmo. Ricardo Oliveira. Marquinhos. Tocou ali. Diego Souza. Vai tentar chutar curvado. Golaço. Gol. 3x2. E, mano, o que vocês acham aí, galera, de simular a Copa do Mundo, mano? Tipo, não é simular a fazer o que, né? Tipo, o que vai acontecer lá, né, mano? Esse time... Tipo assim, mano. Eu vou enfrentar um carinha da Suíça. Eu gravo pra vocês aí. O próprio time da Suíça, né, mano? Eu vou lá e jogo contra o time da Suíça. Gravo aí pra vocês. Jogo lá. Passa a fase de grupos. E vou aqui no duelo de ataque pra jogar aí as oitavas e, sei lá, semifinal aí, mano. E vou gravando pra vocês, velho. Aí eu levo o Brasil a campeão. É claro, né, mano? Só se eu perder aí, acaba a série, né, mano? Deixa aí nos comentários, mano. É uma ideia que veio aqui na minha cabeça, assim, do nada, né, mano? Ganhamos aí de 4x3 aí. Muita sorte, hein? Parece até que meu áudio tá bugado, mas é minha voz mesmo. Nossa senhora. Ganhamos de 4x3. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se vocês já gostaram, mano, já deixe esse super like. É nóis, seus mitos. E falou! Tchau, 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 tchau.